Vaguinho, Cedês, Moral De queijo nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não vive Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte E todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados sem fios É muito bem querer o nosso bem querer Devemos nos atender e ter outros Pra não dar o direito de alguém nos ter De queijo nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não vive Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive E todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo O que foi feito errado A gente nunca esteve sem estar Cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo O que foi feito errado O que foi feito errado O não tá tão raro, o melhor do Brasil Com o vaqueiro Viana O nosso esporte mete o Brasil Loteria forte, a loteria da sua vida Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Não é pra gastar o tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Da minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de mim, tava nem menos de aparecer Não digo que sou melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Agora eu chamo a mão do vale J.G.S.O.M. A minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de vingar, nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer Vem ver minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei, acha que caiu do céu Mas pra conseguir o meu eu tive que provar do véu Vem ver minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei, acha que caiu do céu Mas pra conseguir o meu eu tive que provar do véu Só pego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação de um velho pinhão Só pego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação de um velho pinhão Eu sou pego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer eu não levo nada Mas deixo uma história de superação de um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede raciada vai ser meu caixão Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Onde teve meu vinho Tão perto eu faço zigue-zague Longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro O carro é que nem desperta O enjego é que nem tramita A mão de Deus é que pinta O rei da minha horta Com a bagaço de ter peixe De cacimbo tem caçote A mãe é super medo Água duvida de pó Eu troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro Troco meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural, feita a zona urbana Eu na cidade garanto que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto, onde tem meu amigo Um perto eu passo o zigue-zague, longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague, a paz do lugar que eu moro O galé que me desperta, o jegue é quem me transforma A mão de Deus é quem pinta o verde da minha oca O bagaço de tem peixe, de cacimba tem caçote Amanheço bebendo água dúvida de pote Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural, feita a zona urbana Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural, feita a zona urbana Olha o caminhão de ouro por grana Saudade é um parafuso que quando na rosca cai Só entra se for torcendo, porque batendo não vai Depois que ferruja dentro, nem distorcendo ela sai Eu tô voltando pro meu lado, voltando pro interior Me dançar na linda do cara, saudades do meu amor Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas na cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essa sua arte não combina com o vaqueiro Eu sou pinhão, sou roceiro, sou brejeiro Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, pra mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Eu tô voltando pro meu lado, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudades do meu amor Eu vou voltando pro mar, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudades da minha flor Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas na cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combina com o vaqueiro Eu sou pinhão, sou roceiro, sou brejeiro Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Eu tô voltando pro meu lado, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudades do gado Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mar, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudades da minha flor Olha o dourado, sou Esporte vete Brasil Vini Roche Botinas, vaqueão É o raqueviano, menino Grava Jardim Agilite Telecom Eu sou do tempo que só tinha cá Eu vou oferecer meu amigo Leonardo Chaves Vagão mineral, adorágua Fechado com rio Olha o vaqueiro, mas corra Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha medo E as lembranças eram um retrato na parede Que a água de cacimba é quem matava a sede Eu sou do tempo que palavra vale a mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra um e do mar Um aperto de mão selado, nossa cor E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Vai que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha medo E as lembranças eram um retrato na parede Que a água de cacimba é quem matava a sede Eu sou do tempo que palavra vale a mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra um e do mar Um aperto de mão selado, nossa cor E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Vai que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Vou voltar pro interior, capital nunca mais Três amareamentos Alto escola sertão Alto escola de poranga LTS corneta Direção da baralha nova Tone Sone Tairi Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo e nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui E desde menininho trabalhava na cidade E meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha Não podia pagar escola Na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia Criança alia pra praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja Pois não tinha um carrinho Uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo e nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Hoje fico feliz em ver meus amigos Doutor, vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti Também sou alguém da vida Na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um de meus colegas Que hoje ainda tá no meu sertão Ele trabalha duro no seu quente o dia inteiro E no final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo e nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui É rico Irmão da Caranguejo O Esporte Beste Brasil O Vaqueiro Viana Elite Marca dos Artistas Equilíbrio Saldi Rubinho Agora eu chamo ele Assista.com Vaqueiro Eu deixo na morena E a oração pra parecida Pra respeitar minha descendência Eu vou honrar o nome de pai e de vô Eu vou honrar o nome de pai e de vô O Vaqueiro Balançou o curral Sinal da cruz e já vou Eu vou botar na vó O Vaqueiro O Vaqueiro Cigarante Deus na frente Põe na faixa É mais um troféu na estante Lá que é o bom vem de raça Desse trono eu sou o herdeiro Deus na frente Põe na faixa É mais um troféu por aqui Desmorar no pé e a fé no coração A queigada é minha paixão É mais uma disputa Tô entrando na pista Um beijo na morena E a oração pra parecida Pra respeitar minha descendência Eu vou honrar o nome de pai e de vô O Vaqueiro Balançou o curral Sinal da cruz e já vou Eu vou botar na vó O Vaqueiro Cigarante Deus na frente Põe na faixa É mais um troféu na estante O Vaqueiro O bom vem de raça Desse trono eu sou o herdeiro Deus na frente Põe na faixa É mais um troféu pro Vaqueiro É mais um troféu pro Vaqueiro Eu vou botar na boiada O Vaqueiro O Vaqueiro se garante Deus na frente Põe na faixa É mais um troféu na estante Aquele bom vem de raça Aquele bom vem de raça Desse trono eu sou o herdeiro Deus na frente Põe na faixa É mais um troféu pro Vaqueiro Carreta do Vaqueiro Carreta do Vaqueiro E o caminhão de ferro Os paredão de aspas se bateu Olha a galera Marcelo da Churrascaria Pedrinhas Ronde C10 de Jurema Norte Nobre Representações Diego Sou da Morada Nova Ronde C10 Grava aí Jorgui Eu sou raqueiro e tudo o que tem Foi Deus que me deu O melhor cavalo da pista é o meu O maior raqueiro daqui sou eu Vaguinho C10 moral Uma história de sucesso Resumido em uma música Onde hora que eu dei guerreiro? Olha a sua história do meu negócio Vaguinho C10 moral Eu sou raqueiro e tudo o que tem Foi Deus que me deu O melhor cavalo da pista é o meu O maior raqueiro daqui sou eu O meu carro importado Minha fazenda e meu gado Tudo o que um dia eu sonhei O Vaqueiro era lascado Mas Deus pegou no meu braço Dinheiro e fama eu conquistei O Vaqueiro venceu na vida O homem sonha mais É Deus que realiza O Vaqueiro tá bem O Vaqueiro venceu Não tem inveja de mim Tudo foi Deus que me deu O Vaqueiro tá bem O Vaqueiro mudou Deixou a vida sofrida O Vaqueiro venceu na vida O Vaqueiro venceu na vida O Vaqueiro venceu na vida Tudo o que um dia eu sonhei Tudo o que um dia eu sonhei O Vaqueiro era lascado Mas Deus pegou no meu braço Dinheiro e fama eu ganhei O Vaqueiro venceu na vida O homem sonha mais É Deus que realiza O Vaqueiro tá bem O Vaqueiro venceu Não tem inveja de mim Em tudo foi Deus que me deu O Vaqueiro tá bem O Vaqueiro mudou Deixou a vida sofrida Para a fazenda ele cantou O Vaqueiro venceu Não tem inveja de mim Tudo foi Deus que me deu O Vaqueiro tá bem O Vaqueiro mudou Deixou a vida sofrida Para a fazenda ele cantou Jota Cason, Nami Lusão do Aracati, Alexão Que é a ilusão da Parada Nova, os caras do Umidas, Lácio e Matheus Tudo no Paredão, R27C3, Fábio Aberti O nome da Dorágua, a melhor do Brasil com o Vaqueiro Viana O nome do Esporte Bete Brasil Loteria Forte, a loteria da sua vida Não falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Quando eu não roubei nada foi Deus que me deu Grava aí, Jordi, o Vaqueiro Viana E o nome do Paredão do Surf Agente Telecom E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada foi Deus que me deu Sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega amor e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro se pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede rasgada Sou prego, batigo, sou ponta virada Doido por palada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada foi Deus que me deu Sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro se pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de um de vaqueiro rico Da rede rasgada Sou prego, batigo, sou ponta virada Doido por palada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Grava aí Jordi, loteria forte A loteria da sua vida O vaqueiro bom de forró Carrega do bote Alô, meu MQ, que som da morada nova Turma da parede, eu mais sabor Tocando o vaqueiro bom de forró Tonisson de trair O parceiro da vida dos mundos Galera da churrascaria Pedrinhos Tocando o vaqueiro vindo Eu juro por Deus que eu não tive culpa De querer seu corpo e encarar seu rosto De achar lá mais sexy que um moda lisca Mais linda que a lua no mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu rosto Eu tremi de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive tanta insônia pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um jeito pra lhe revelar Esse meu segredo Loteria forte, a loteria da sua vida Foi coincidência a obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu É lutamos juntos Mas era mais forte E você e eu Não adorava o melhor do Brasil com o vaqueiro Viana O nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar, dia e mês Quero viver sonho que jamais vivi Vê-la fazer tudo o que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz numa vez Eu juro por Deus que eu não tive culpa De querer seu corpo encarar seu rosto De achar lá mais sexy um bota lisca Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu rosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive tanta insonha pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um meio pra lhe revelar Esse meu segredo Pra todas as vaqueiras do Brasil Todas as morenas Essa daqui é uma homenagem pra vocês do Viana Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Aí eu só não diga Chegou na vaqueirada Derrubando o pôr de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Chegou parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boné Já foi me interrompendo Mas nem me deu trela Mandando eu sair Que esse doi é dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Aí eu só não diga Chegou na vaqueirada Derrubando o pôr de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Aí eu só não diga Chegou na vaqueirada Derrubando o pôr de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Lourinho da Tec System Galera da churrascaria Pedrinhas tocando vaqueira Viana O parceiro da Vindos Modos Chegou parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boné Já foi me interrompendo Mas nem me deu trela Mandando eu sair Que esse foi a dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Aí eu só não diga Chegou na vaqueirada Derrubando o pôr de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Aí eu só não diga Chegou na vaqueirada Derrubando o pôr de chão Fiquei louco pra dizer Derruba eu no seu colchão Grava aí Fiquei louco pra dizer O vaqueiro bom de forró Toda autoescola Sertão Estourou O vaqueiro bom de forró Viana O caminhão que o Viana Respeita Caminhão de ferro Olha o paredão dos gordinhos Tocando Viana Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio morri não me atraio O Miami é o mundo que me deixa aleio Eu sou do Nordeste daqui eu não saio Só voar São Paulo se for a passeio Com água de fogo Com água de poço, casa e Bahia Sud Meu sítio da cana mais que o Canadá Não mudou pro Rio nem que o Rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio morri não me atraio O Miami é o mundo que me deixa aleio Eu sou do Nordeste daqui eu não saio Só voar São Paulo se for a passeio Com água de poço, casa e Bahia Sud Meu sítio da cana mais que o Canadá Não mudou pro Rio nem que o Rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá Bruno Cedês de Gleima Norte Nobre Representações O Ani da Tec Sistema Rd7 Cedês Agora eu chamo ele Grava Black Cedês Interior Fazenda Na praia uma cobertura Tem um cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galanteador Matute inteligente Fazenda Na praia uma cobertura Tem um cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galanteador Matute inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Jagatrã Sou do sertão e vou cantar Matute inteligente Matute inteligente Chegoso e gostoso Na cama eu boto o quê? Matute inteligente Matute inteligente Chegoso e gostoso Na cama eu boto o quê? Matute inteligente Matute inteligente Matute inteligente Matute inteligente Chegoso e gostoso E na cama eu boto o quê? Eu vim lá do sertão e vou cantar Eu vim lá do sertão Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galanteador Matute inteligente Matute inteligente Fazenda na praia Uma cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galanteador Matute inteligente Na cidade de cavalo Na cidade de Jagatrã Sou do sertão Sou do sertão e vou cantar Matute inteligente Matute inteligente Chegoso e gostoso Na cama eu boto o quê? Matute inteligente Matute inteligente Chegoso e gostoso Na cama eu boto o quê? Para dar gostoso, na cama eu boto o quente Para tudo que tá ligento, para tudo que tá ligento Gostoso, na cama eu boto o quente O vaque é piando, o vaque é de verdade Eu com a zona alta visitei o planeta Transcruis os limites do céu muito incômodo Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz o coração de surruador Vemei a galáxia do mundo, o universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar A deixa da noite, estética de estrela Beleza que igual a alma tem noutra parte Eu estou em óbito da entre a terra e Júpiter Vigiando os aços que seguem seus passos No céu da sua boca meus lábios decola E a nuvem de beijo que cobra os espaços Essa massa cosma que envolve os planeta Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar A deixa da noite, estética de estrela Beleza que igual a alma tem noutra parte Na mitologia marquedeiros da guerra Da mais verdadeiros da minha paixão Seu rosto tem braços na face da luva Seus olhos tem brilho de constelação Ela é como a nave de escuro e já fez Uma aterrissagem no meu coração Seu nome possui simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar A deixa da noite, estética de estrela Beleza que igual a alma tem noutra parte Seu nome possui simônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de mar A deixa da noite, estética de estrela Beleza que igual a alma tem noutra parte Glória e alimento O parceiro da vida os mortos Olha o céu da vitela corriana Olha o golpe prostituto Pare de ambição Eu me sinto sem focar nesse apartamento Eu morro mas não me acostumo Com esse céu cinzento Amigo se contar nos dedos Aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreiro As horas que corre ligeiro Ninguém vê a lua Não troco meu bode assado Meu risado de pirão pro dedo Dizio de sushi Minhas farras de vaquejada Nem compara com as baladas Sem graça daqui Sou o batu Sou sim Eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou o batu Sou sim Eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou o batu Sou sim Eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou o batu Sou sim Eu saí do sertão Mas o sertão não sai de mim Eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo, se contar nos dedos, aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreiro, as horas que corre livreiro, ninguém vê a lua Não troco meu botinho assado, meu guisado de pirão com dez rodízios de sushi Minhas farras de vaquejada, nem compara com as baladas sem graça daqui Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim, eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim O Viana disparou, o vaqueiro disparou no cavalo Disparou no cavalo, o guarda e o vilão na frente Não tem quem pega, corta até aqui O Viana, o Viana, o Cló, tá vaqueada Saí de vaqueiro, perdei do meu alô Com a canta pra soltar o Viana chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada, uma mulherada É por isso que eu mando Faço esta de vaqueiro Eu represento meu senhora Com uma bolinha toada Eu tô na vaqueiada, como diz Mateus A sominha, a bacia de cerveja, o bichinho Eu tô na vaqueiada O cavalo, o celano Despeita o Viana, o vaqueiro é bom Eu tô na vaqueiada A sominha, a bacia de cerveja, o bichinho Eu tô na vaqueiada O cavalo, o celano Despeita o Viana, o vaqueiro é bom O meu cavalo tá banhado O meu cavalo tá banhado O meu cavalo tá banhado Todo barriado Na pista do resquenta Esperando ser chamado O cavalo tá banhado Todo barriado Na pista do resquenta Esperando ser chamado Cavalo tá banhado O meu cavalo tá banhado Todo barriado Na pista do resquenta Esperando ser chamado Cavalo tá banhado Todo barriado Na pista do resquenta Esperando ser chamado Vaqueira entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Vaqueira entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Valeu o boi Valeu o boi de chão Entrou na disputa O vaqueira é campeão Valeu o boi Valeu o boi de chão Entrou na disputa E vai ser campeão Esse cavalo é a ostentação Cavalo é a ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo é a ostentação Cavalo é a ostentação É o cavalo preferido do patrão Prepara o gado Vamos passar a banhada Hoje tem farra na fazenda Vai até de madrugada Prepara o gado Vamos passar a banhada Hoje tem farra na fazenda Vai até de madrugada Prepara o gado E vamos passar a banhada Hoje tem farra na fazenda Hoje eu vou até a madrugada O ramo passa na boiada, hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta, esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta, esperando ser chamado O aquele entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu O riano entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu o boi, valeu o boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Prepara o gado e vamos passar a boiada Hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada Prepara o gado e vamos passar a boiada Hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada O nome da Dorágua, o melhor do Brasil com o Vaqueiro Viana O nome do Esporte, o Beto Brasil Loteria forte, a bateria da sua vida Agility, Telecom, a internet do Vaqueiro Viana Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o fim do doutor Doido pro raque, errada pro forró e paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Novinha vai descendo comigo até o chão Não vai não, ele não vai não Não vai não, ele não vai não Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, ganhando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Novinha vai descendo comigo até o chão Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Novinha vai mexendo, descendo até o chão Quer dizer que ele não vai não, ele não vai não Então deixa que o vaqueiro vá Bateu o chão Olha o rio Não vai não, ele não vai não Vai, vai com o Viana Com o forró do vaqueiro Vendo o esporte, vai pro Brasil Vendo umas pães Carreta do Bode Grava aí, louco e sequer O vaqueiro Vem na sua boca tem o gosto de maçã Vem na sua boca tem o gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faço Pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim A gente já estava juntos Não vivo sem você Nem mais um segundo passo por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais contra o nosso amor Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri e o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder pro outro ganhar Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder pro outro ganhar Os VIPs do Rio de Viana Fechados com o Vieta e do Viana O nome da Dorágua A gente será como? Loteria forte, a loteria na sua vida Menina, sua boca tem o gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais do que faço Pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim A gente já estava juntos Não vivo sem você Nem mais um segundo passo por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais contra o nosso amor Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri e o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder pro outro ganhar Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo, tempo Não vou me desesperar Um tem que perder pro outro ganhar Alô, M.D. que sou namorada nova Olha isso onde traí Galera da churrascaria Pedrinhas tocando Raquel Viana Bruno Celeste, Slema Norte Mopri, representações Olinda, Tec, Sistema Olha a peraí de rapariga com Raquel Olha o Raqueiro Tem que ter duas mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Raqueiro Tem que ter duas mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré E nome da M.D. Sediamentos Da Tocrec, meu amigo Genivaldo LPS Correia Olha o Raqueiro Vaqueiro Mas tem que ter duas mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter duas mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Isso é que se chama vaqueira ostentação Uma dentro de casa e a outra espera no portão Quando sai pra vaquejada já começa a ostentação Em cima do cavalo derrubando o boi no chão Tá teu primeira senha, tá tudo preparado Vaqueiro ostentação, vaqueiro da balada Tô cheio de mulher, uma mulher em casa e a outra no cabaré Vaqueiro Tô cheio de mulher, uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter duas mulher, uma dentro de casa e a outra no cabaré Isso é que se chama vaqueira ostentação Uma dentro de casa e a outra espera no portão Quando sai pra vaquejada já começa a curtição Em cima do cavalo derrubando o boi no chão Bateu primeiro a senha, tá tudo preparado Vaqueiro ostentação, vaqueiro da balada Tô cheio de mulher, uma mulher em casa e a outra no cabaré Vaqueiro Mas tem que ter duas mulher, uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulher, uma dentro de casa e a outra no cabaré Bruno C. Diz de Slema Norte Nome e Representações Loni da Tek Sistema Oi, rapazinha, rapariga, curraquei J. G. Solo Vale Domingo G. G. Amazonas de Louros Olha aqui pra contar meus dois, é do complicador Mas se pra ser vaqueiro e tem dúvida de doutor, cavalo de milhão Ferrari na porta, mulher bonita, meu ponto é no estoque, cavalo de milhão Ferrari na porta, mulher bonita, meu ponto é no estoque Tem que ter pegada pra botar o boi no chão, cavalo de milhão Não teme meu irmão, chegou a disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Tem que ter pegada pra botar o boi no chão, cavalo de milhão Não teme meu irmão, chegou a disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão A minha espora é de ouro O chicote é importado, minha cela veio da França Eu sou vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque, que hoje eu tô rasgado Não me pergunte pela conta, eu nunca bebi fiado O chicote é importado, minha cela veio da França Eu sou o vaqueiro milionário Graçom, bote, uísque, que hoje eu tô rasgado Não me pergunte pela conta, eu nunca bebi fiado Eu passei o rapaz, é o carro do TRR E o caminhão que o viu da respeito, é o caminhão de ferro O caminhão tenebroso, de lá de São Paulo Pra contar meus voos, é do computador Mas sim pra ser vaqueiro e tem dúvida de doutor Cavalo de milhão, ferro ali na porta Mulher bonita, eu pego é no estoque Tem que ter pregada pra botar o boi no chão Cavalo de milhão, não treme meu irmão Chego à disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Tem que ter pregada pra botar o boi no chão Cavalo de milhão, não treme meu irmão Chego à disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão Chego à disputa, você é campeão Porque eu sou o maior vaqueiro do sertão A minha espora é de ouro, chicote é importado Minha cela veio da França, eu sou vaqueiro bilionário Graçom, bote whisky e hoje eu tô rasgado Não me pergunte pela conta, eu nunca bebi fiado A minha espora é de ouro, chicote é importado Minha cela veio da França, eu sou vaqueiro bilionário Graçom, bote whisky e hoje eu tô rasgado Não me pergunte pela conta, eu nunca bebi fiado O Anas Mega Team, vira aqui em São Paulo O Estado CDS e o Vissosa, Rd7 CDS Longe CDS Olha o rato em CDS com raqueiro rio Só na chuva! Música Música Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Eu não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Toca no meu nome pra mexer comigo Minha família a todos protesta Diz que eu não preste, eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se me deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no beco sem saída Mas tem um fecundinho nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Eu não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do meu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Toca no meu nome pra mexer comigo Minha família a todos protesta Diz que eu não preste, eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se me deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no beco sem saída Mas tem um fecundinho nessa vida Eu consigo dominar você Alô meu amigo, tô lá do som A melhor internet do Brasil tem nome Agility Fechado com Viana O vaqueiro pode forrar o Viana E quem tá gravando é ele Grava aí, Jardim Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu derrotar escondidinho no seu coração Mas você não olha mais e nem me dá mais atenção E agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor E agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Eu não sei não Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu derrotar escondidinho no seu coração Mas você não olha mais e nem me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Faço que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor E agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Tira de pé pra mim Pra quem já tomou no forró Pra quem não tomou no forró Pra quem não tomou no forró Você manda ele me esquecer Você manda ele me esquecer Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Tira de pé pra mim Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Tô apegado, rapaz Tem respeito Trava, Chino Mix Vão pro telefone, é fácil falar Dizer que acabou, que não quer mais me amar Uma vida tristeza matando uma história Vão pro telefone, não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ver você falar Mal vivo, que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer E terminar pro telefone não vai me convencer Eu quero ver você falar Mal vivo, que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Eu quero ver você E o nome do grupo Corban E o meu amigo Sonny Corban Tamo junto Olha a cachaça carangueja Um bacana, um monte de porró Um forte forte no Brasil Lamento de um nordestino Francis Lopes Só Deus sabe Quanto sofre o nordestino E vê seu sonho de menino Se acabando pelo ar Ele sofre quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar Entra no ônibus Com o coração partido Sabe que vai ser sofrido Sabe que vai ser sofrido O mundo da desilusão Ele reza E pede pra nossa senhora Pra guiar sua sorte agora Entrega a vida em suas mãos Eu sei que vou Vou pra São Paulo Mas vou deixando A minha fonte De alegria Mesmo ao Me dei trabalho E a esperança De poder Voltar um dia Ele chega Na cidade grande Vê O quanto é duro pra vencer Começa logo A lembrar Lembrar da mãe E do pai Que lá deixou Dos amigos Que ficou Esperando Ele voltar Feliz daquele Que arruma um bom emprego Que sobra um pouco de dinheiro Para o norte Ele mandar Triste do outro Que a vida É só sofrimento Ele tenta 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 Mas não consegue Travalhar Eu sei que tô Tô em São Paulo Eu sei que é um bom estado Mas vou deixando Gente se dá bem Tô trabalhando E vou ficando por aí Mas não troco meu Piauí Pela terra de ninguém Alô mamãe Alô papai Aqui vou bem Dê lembranças pro meu bem E pra quem perguntar por mim Vou enviando Uma caixinha com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Itapé Mirim Tô com saudade Com vontade de ir embora Mas não posso ir agora Pois tenho que trabalhar No mês de junho Eu de férias vou sair E me aguarde Piauí Pois eu vou lhe visitar Eu sei que vou Vou pra São Paulo Mas vou deixando A minha fonte De alegria Deus por favor Me dê trabalho E a esperança De poder Voltar um dia Para todos os nordestinos Especial pra turma do Piauí Isso não é uma música Isso é um hino Alô meu amigo Francis Lopes Tamo junto meu raqueiro Quando o ronco feroz do carro pipa Cobre a força do apoio do raqueiro Quando o gado ferrando no terreiro Se despede da vida de um pinhão Quando o rei procura pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza tem que viver no sul Pra morrer de saudades Do céu Eu sei que a chuva é pouca O chão é quente Mas tem mão boca Enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto investe de fartura Dando força total na agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmantelo aqui é certo Só um bravoto mas falta competência Pra tirar das cacimpa da ciência Água doce que regue a plantação Eu sei que a chuva é pouca O chão é quente Mas tem mão boca Enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto investe de fartura Dando força total na agricultura Vai brotar Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmantelo aqui é certo Só um bravoto mas falta competência Pra tirar das cacimpa da ciência Água doce que regue a plantação Eu sei que a chuva é pouca O chão é quente Mas tem mão boca Enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Quando Deus usou o homem Vai criar uma obra Que música rapaz Sucesso mais velho Israel é mais seco que o nordeste No entanto se investe de fartura Dando força total na agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmantelo aqui é certo Só um bravoto mas falta competência Pra tirar das cacimpa da ciência Água doce que regue a plantação Eu sei que a chuva é pouca O chão é quente Mas tem mão boca Enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Ninguém quer enchente de caridade A gente só quer chuva de honestidade Essa é a mais pura verdade Fala lança! 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 Pra cego ver, o raqueiro faz milagre acontecer Pra cego ver, o Viana faz milagre acontecer Tchau, bicho! Há um brilho de faca, onde o papo é E ninguém tem o mapa, da alma da mulher E o quê? E ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrelha Vai, meu amigo, irmão! Vai, meu amigo! Falou, meu amigo baldinho! É o homem também, pinturas! A melhor do seu nozinho! O cacabudo passado Sintamos com a minha versão E os dois lado a lado Torrói o coração Talvez existe saudade mais cortante Via de um grande amor alvente Dura feito de amante E corta a ilusão da gente Eu tô com a vida pra frente Vigindo não sofrer Com mais o peito dormente Espera o bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado me volta No semblante E mulher Olha a cachaça caranheira Estou bacana, mano, forró O forte é de Brasil E nome do grupo Corvão Meu amigo Sonho e Corvão Tamo junto Pesando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer E amo ter te conhecido Mas é melhor E não deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que pudesse te amar tanto assim Eu sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais Assim vai ser Sempre te contei Secredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só o seu amigo não dá mais É repletista com o vaqueiro Viana Grava aí, Vireme O aguinho e cerveja moral Nada melhor E não deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que pudesse te amar tanto assim Eu sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais Assim vai ser Sempre te contei Secredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só o seu amigo não dá mais É que tu oposendo em cor Carvalô de CD Gustavo Celeste de Sousa Território proibido Gente de Manaus Ainda não tive coragem De ver as nossas roupas juntas Confuso eu procuro resposta Pra tantas perguntas Na cama persiste a saudade Na mesa um lugar vazio E mesmo nas noites sem chuva O quarto está frio 360 graus 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Que não cansa Eu sinto que o trauma da perda É quem repris os meus assombros Eu ando sem terra Eu ando sem terra nos pés O mundo nos honra Não quero guardar os pertencimentos Pra pena resistar o fato Do último sorriso na foto Do porta-retrato 360 graus 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Que não cansa É tanta intranquilidade Que nem tranquiliza te acalma Eu posso curar a dor física Mas nunca dá Um rioeiro de tristeza Deixou meu horizonte aberto De longe eu escuto o silêncio Dizendo estou pé 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Que não cansa 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Que não cansa Eu sinto que o calma da perda É quem repreza os meus assombros Eu ando sem terra Eu ando sem terra nos pés O mundo nos ombros Não quero guardar os pertencimentos Apenas resiste ao fato Muito sorriso na foto Do porta-retrato 360 graus 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Quem é que não cansa Que não cansa É tanta intranquilidade Que nem tranquilizante a calma Eu posso curar a dor física Mas nunca da alma Com o meu medo de tristeza Deixou meu horizonte aberto De longe eu escuto o silêncio Dizendo estou perto 360 graus 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa Que não cansa 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos degraus Quem é que não cansa 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 Que não cansa